McLaren apresentou seu carro para a temporada 2024 e Mercedes tem um detalhe curioso na asa dianteira que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, fiquei devendo para vocês o carro da McLaren ontem, eu tive um compromisso familiar, acabou que pegou bem mais tempo do que eu esperava, então deixei para hoje de manhã. Lembrando também que mais tarde tem o carro da Red Bull, então já fica atento aqui no canal lá para umas 6 horas, alguma coisa assim, porque o vídeo deve sair por aí. Mas vamos lá então falar da McLaren que nós já vimos a pintura anteriormente, mas agora foi apresentado o carro em si, então esse é o grande diferencial do que aconteceu ontem para aquilo que eles fizeram no início de janeiro. Primeiro ponto importante é que o André Stella, o chefe da equipe, confirma que o carro foi desenvolvido no novo túnel de vento e também no novo simulador e que além disso as peças compostas metálicas estão sendo produzidas na nova infraestrutura e instalações de fabricação, ou seja, o carro de 2024 tem tudo de mais moderno, de mais novinho que a McLaren tem a oferecer, o que gera uma expectativa bem legal. Aquele grande salto que eles deram no ano passado foi ainda com grande parte das instalações antigas. Então sim, vamos esperar um bom resultado da McLaren, acredito que pode ser bem legal. Stella também confirmou que já estão trabalhando também no desenvolvimento futuro de atualizações para breve na temporada, não é algo mais para o final não, já para as próximas atualizações estão trabalhando, o que na verdade não é uma grande novidade, todas as equipes estão trabalhando nisso. Mas então o que chama a atenção? Primeiro ponto, a asa dianteira parece muito próxima daquilo que foi no ano passado, então não existem grandes novidades aqui a princípio. O que realmente está chamando a atenção da McLaren é o que está acontecendo do side pod para trás. Isso porque se a gente pegar, por exemplo, o que o Mark Hughes está falando, existe uma diferença considerável para esse carro de 2024 em relação ao que vimos em 2023. No ano passado, aquele grande salto da McLaren foi composto por o que? Redesenharam a frente do side pod e com isso fizeram um corte inferior maior e também uma maior separação entre a entrada do radiador e a parte inferior do, vamos dizer, do frontal do side pod. Isso transformou a competitividade do carro. só que mesmo assim, para o MCL 38 já redesenharam radicalmente essa mesma área. A barra de impacto lateral superior agora está exposta, que era algo que tinha na Mercedes de 2022, e está sendo usada aerodinamicamente em conjunto com uma borda aprimorada na entrada do radiador. Tudo isso para acelerar o fluxo ao longo da parte superior do side pod. E nessa geração específica de carros, nós temos visto o que o side pod ser um elemento fundamental para esse fluxo de ar que vai para a traseira. O ganho mesmo não está no side pod, está em como esse ar está chegando na parte traseira do carro. A parte inferior da carroceria é onde reside o maior potencial de melhoria em termos de desempenho. Não se trata apenas de induzir o assoalho a gerar mais efeito solo, mas sim de ter mais força descendente disponível disponível na maior variedade possível de velocidades para melhorar o tempo de volta. E para você chegar nesse nível de desempenho você precisa também alterar alguns pontos físicos do chassi. A ideia é proporcionar um melhor fluxo de ar na parte superior do side pod para que isso então ocorra para a traseira. Quanto mais eficiente for esse fluxo, menos ele interferirá no fluxo que viaja para a parte traseira ao longo de toda a parte inferior do side pod e também naquela bordinha do assoalho. Esses fluxos são cruciais para realmente energizar o difusor, determinar o quanto ele vai trabalhar e, portanto, gerar força descendente na parte inferior do carro. Isso pode ter um efeito muito especial nas curvas de baixa velocidade. O chefe da equipe, André Stella, diz que o que eles conseguiram de desenvolvimento, seja na Áustria, seja em Singapura, mantiveram para esse início de ano. Então o carro está mais ou menos onde eles gostariam de estar em termos de desenvolvimento. Redesenharam o que precisavam redesenhar, então o carro é uma evolução do ano passado, ele não é uma revolução. O que é importantíssimo para você manter o bom momento que a McLaren pretende ter, e se ela for ambiciosa como, por exemplo, Aston Martin está sendo em suas declarações, por que não pensar em querer roubar uns pontinhos da Red Bull, ganhar uma ou outra prova, já que no final de 2023 a McLaren era a equipe mais próxima da Red Bull. Então o que nós temos de interessante nesse caso da McLaren é justamente do side pod para trás, todo redesenhado para fornecer um melhor fluxo para essa traseira e gerar até mesmo, quem sabe, um melhor desempenho do próprio difusor. Muitas imagens da McLaren foram manipuladas, eles esconderam várias coisas e a dúvida que fica para todo mundo é, eles estão escondendo coisas cruciais ou é apenas um jogo? E nós só vamos saber quando o carro for para a pista, tivemos imagens mais claras e também com as atualizações das primeiras corridas. Mas diz aí o que você tá esperando dessa McLaren que você tá vendo de diferente. Também devo lembrar vocês que tem camisetas da McLaren e também da Mercedes que nós vamos falar agora. Lá na paddock BR, cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, 100% algodão não encolhe, todas as equipes e todos os pilotos estão representados lá. Dei uma entrada para você não perder essa oportunidade, muita gente tá adquirindo, tô bem feliz de ver que o pessoal tá gostando da nossa parceria com a paddock BR. Agora vamos de Mercedes, Mercedes porque a solução da asa dianteira tem chamado bastante atenção de todo mundo. Eu citei no vídeo de ontem da Mercedes que existia um detalhe nessa asa que poderia ser ilegal e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro ponto é que você vê que a Mercedes mudou o layout do bico, o nariz tá mais curto, tá na ponta do segundo elemento da asa ao invés de tá na principal, então você já vê uma diferença no bico em si. Também citamos ontem que os flaps estão diferentes e é aí onde entra o tal do segredo da Mercedes que pode ser protestado muito em breve. Nós sabemos que a asa dianteira é a primeira parte do carro a receber o ar e qualquer alteração ali influencia nesse fluxo e pode ser usado como um meio para configurar uma estrutura de fluxo que seja benéfica para o restante do carro. E o Matt Somerfield acaba nos dando uma ideia do que que a Mercedes está fazendo de uma forma tão legal. Nessa imagem que você tá vendo que eu peguei lá do Motorsport, você vê que o flap superior onde estão as duas setinhas é o local do grande segredo. O flap não pode ser, vamos dizer, independente, ele precisa estar ligado diretamente ao bico e ele meio que foi, a forma independente dele meio que foi banida para a temporada, para o regulamento de 22 em diante. Nessa outra imagem na seta vermelha, você vê o seguinte, é um elemento muito fino que tá no topo da asa, na parte interna e não é móvel. Ele existe simplesmente para dar essa legalidade que citei a vocês, para ele estar ali conectado ao bico. Se você olhar para a seta azul, você vai ver que o flap afunila até um ponto elevado acima, parecendo muito o que era feito no regulamento anterior. Por que que a disposição desse flap é tão importante? Porque a forma com que esses flaps são colocados, ditam como esse fluxo de ar vai chegar, por exemplo, até mesmo na parte inferior do carro, e aí a gente tá falando do próprio efeito solo em si. Você cria um vórtice que pode ser mais forte, e claro que em tese, quanto mais forte, melhor. Essa limpeza de ar pode gerar, por exemplo, uma saída de ar mais turbulenta por fora do carro? Pode, o que seria até mesmo contra as regras atuais. Sem contar que o regulamento de 2022 busca limitar severamente qualquer intervenção aerodinâmica na busca de gerar mais downforce a qualquer custo no assoalho, justamente para você evitar a turbulência para o carro de trás. Então, na prática, o que a Mercedes está fazendo é, ela colocou um flapzinho que está ligado diretamente ao bico, essa ligação é mínima para não influenciar no restante do design, para que então o ar tenha um caminho mais limpo para as regiões que ela deseja, seja para a parte inferior, seja para as laterais, só que isso pode gerar uma carga excessiva até mesmo para o assoalho e pode também gerar um vórtice, um ar sujo para o carro de trás. Até que ponto está ou não está legal, somente vamos saber assim que protestarem pela primeira vez essa asa da Mercedes. Mas que é uma solução curiosa e que já está chamando bastante atenção, tá? Inclusive o Hemantio Marco já falou que estão de olho nessa asa da Mercedes. Vamos ver o que vai dar essa história, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos links da descrição que tem também jogos na Instant Gaming, tem os produtos da Amazon e eu te espero mais tarde no vídeo da Red Bull. Um grande abraço, valeu e falou!